Ah, que beguicinha! Ah, quer dizer, é pra comer bastante essa barriga? Hum, mamãe, papai, eu acordei a princesa de uma senha que eu tô com uma vandeira! Hum, mamãe, papai, eles falaram que ia sair, mas eu não acreditei, acho que eles saíram mesmo! Oh, tá tudo facinho! Agora eu tô tente, mas é que todo mundo saiu! Ah, e eu tô sozinha aqui nessa casa gigante! Eu tô sozinha! A minha mamãe foi sair mesmo! Eu vi alguma coisa ali dentro de casa! Tem alguma coisa aqui na cozinha? Oi! Eu não sou coração, eu tenho medo! Se tiver alguém aqui, se mande festa! É um gatinho! Ai, que legal! Você pode ser o amigo do Fred! Olha, que legal você! Você é um gatinho! Vai na tia! Isso, vai fazer cocô na caixinha do Fred! O Fred não gosta! Ah, tá limpando a bunda! Você é um gatinho fofo! Que bonitinho! Vem, você vai ser o meu gatinho! Mamãe disse que eu não posso ter outro gatinho que eu tenho que ter, eu sou o Fred, porque às vezes eu fico espirrando! Mas eu gosto de ter gato! Gato, tá fofo! Só pra te lamber! Gatinho? Gatinho! Oh, gatinho! Você tá com fome! Eu tenho minha mamadeira! Eu não sei se tem leite aqui! Este, não tem nada! A gente já deve até fazer! A mamãe falou que ia sair pra comprar isso! Oh, você fez mal! Toma! Eu já tenho esse leite aqui, mamãe! Como é que usa isso? Tá no plástico! Como é que tira o leite daqui? Você! Você é uma pessoa! Como é que tira? Não, não é assim! Não! Não é assim! Não! Não! Você pega ela, você tem que colocar esse sapato amarelo na boca! E aí você faz assim! Não gostei, não! Mas eu tenho que chopar esse sapato amarelo! Que aí vai sair leite! Eu prefiro fazer assim! Não! Assim você vai estragar e vai ganhar leite! Ladrão! Pegou meu leite! Devote! Quem é esse ladrão que pegou meu leite? Não! Você não tá entendendo! Esse negócio não é assim! Porque você vai estragar e você não vai tomar leite! Ele tá me desafiando! Você é bonita! Agora eu não tô mais chacinha! Mamãe e mamãe saia! Você também é muito bonita! Eu tava andando aqui na casa, eu acabei com os peixes da sua casa, se você quiser! Ah! Por isso que tá tudo vazio? É! Porque tava com os peixes! Eu até peguei o congelado! Aí eu joguei lá na sua piscina, aí descongelou e eu peguei e comi! Ah! Agora eu entendi! Não tem problema! Eu não gosto de peixe! Você pode comer todos os peixes! Não! Fala pra ele comprar mais de lá! Tá bom! Eu vou falar pra ele! O Calmão! O Calmão também é bom! O meu papai e nem minha mamãe podem ver você aqui! Porque se eu... Eu vou ficar... Ele vai ficar bravo comigo! Ele não gosta disso! Vai nada! Eles são... Eles são muito ruins de deixar você sozinho em casa! Não pode, filho! Ai, mas é que eu... Eu durmo muito e acho que ele ia voltar rápido! Entendeu? Dorme mesmo, né? Dorme das 8 da noite até as 12 da manhã! Você não dorme, menina! Você hiberna! Mas é que eu tava com sono! Mas pera! Então você tá aqui desde que você... Desde que eu fui dormir! Você tá no meu quarto! Não, não, não! Eu ficar espionando menina não, tá doido? Eu sou um gato de ética! No meu quartinho! Você tava aqui! Mas... Ei! Como é que é o seu nome? É Gui! Tá na minha colheira! Ah! Que bonito! Eu era um gatinho de uma bruxa! Aí ela acabou... É... 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 Só que ela me deu isso de presente antes dela morrer! Ah! Entendi! Ah! É... Habilidade de se tornar humano! Que legal! Isso é irado! E... E você... Ah! Ah! Que legal! Você fica com posição de... Você aí correu! Ninguém vai me pegar! Eu gostei de você! Você é legal e você é bonito! E sabe o que é mais importante? Ah! Que você é um gatinho! Então você pode se transformar no gatinho! Gato! Você que é uma gatinha! Não! Você é um gatinho mesmo! Ah! Não foi em questão de bonito não? Então cancela elogio! Você é uma gatinha também! Fala! Pode falar! É sim! Você é muito bonita! Você faz mais... Arr! Que eu! É... Não entendi! Você tá me chamando de cachorro? Eu falei... Arr! Arr! O que que é arr? É quando o gatinho gosta da outra e eles fazem o bagulho mais agudo! Ah! Entendi! E... Você... Você podia ficar na minha casa... E... Mas a mamãe não pode saber nem papai! E eu gosto de brincar de... Esconde! Esconde! E eu gosto de... Vem cá também! Eu gosto de comer bastante também! É! Ela fica apalhada! O que foi? O que foi? Eu gosto de você! Ah! Você tá raspando eu assim? Essa aí significa que o gato gosta de mim! Olha! Você... Você é bem legal! E... E se eu for na... Na minha escolha que eu tenho um gatinho aqui firmando todo mundo! Porque esse é meu amigo! Não! 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 Uma vez... Uma vez eu fui conversar com uma moça! E aí eu apresentei isso pra ela! Ela tentou me vender! Sério? Ela tentou te vender? Pra moço muito mal! Aí eu consegui escapar! Eu peguei eles e... Tenha nada! Toma! 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 E acabei com eles! Ah! Você... Mas foi muito difícil! Eles maltrataram muito! Então não conta pra ninguém! Por favor! Não pode! Não pode maltratar você! Eu não vou contar pra ninguém! Eu só falei isso porque eu não tenho nenhum amigo na escola! Todo mundo me odeia! Sério? Ah! Que pena! Relaxa! Eu não te odeio! Eu gosto de você! Eu mesmo? Aham! Eu também gosto de você! E eu posso... Sabe o que eu posso fazer? Eu posso tirar todos os peixes do mercado! Que eu vou falar pra mamãe que eu comecei... Você é a melhor do mundo! Eu posso falar pra mamãe e papai que eu comecei a gostar muito de peixe agora! Porque eu não gosto de peixe, sabe? Mas eu posso falar que eu gosto de peixe por você! Sério? Mas você não gosta de peixe? Sério? Eu não gosto de peixe! É tão gostoso o peixe? Aham! Não é gostoso! A mamãe... A mamãe tenta fazer o gosto daquele negócio de comida japonesa que é pesco... Que horrível! Mãe, o clube é o melhor! Mentira, meu filho cozidinho, quentinho! Eu acho que é tudo ruim! E o leite? Só que o leite tá amarrado nesse negócio de plástico! Eu gostava tanto do leite até você amarrar nesse negócio! Mas eu tô amarrado! Esse negócio é pra você conseguir mamar deitado! Ai, você vai fazer cocô de novo? Que falta de modos! Ah, que cheiro pode! Alguém tem que tirar isso! É, pipi, para! Mas você faz cocô aquela hora! Então aí você faz xixi em cima do cocô e agora o cheiro tá... O cheiro tá... A leite é de qualidade, ela tira o cheiro do cheiro, não? Você não vai querer mamadeira? Tira desse negócio aí! Não tem como tirar você! Isso aqui é pra você mamar deitado! Eu preciso tomar água, então! Toma água? Mas quanto negócio de água! Mas eu tenho que tomar água, ué! Mas, ué! Eu só não gosto de encostar na água! Assim, você tá encostando! E eu só tomo água de água corrente, sabia? Oh, vai ser chique! Não, é porque é mais seguro! Se você fica tomando em água parada, pode ter alguma coisa nela! Água corrente é mais confiável, entendeu? É estímulo! Entendi! Eu não sabia disso! Recomendo você tomar só água corrente agora! Bom? Ah, mas eu tomo água do feltro! O quê? É parada? Ah, eu acho que é! Não sei! Então não presta! Oh, entendi! Mas aqui na torneira tem gostoso, hein! E por que você senta aqui e coloca a comida toda nesse pratinho aqui? Bom, trabalhei! Pra poder comer ali! Fica gostoso! Bom, é... Mas... Você usa esse negócio pra cortar? Já tem o dente? Não! Mas se você for ficar aqui, eu posso te ensinar como usar tudo isso! Pra você fingir que você é uma pessoa normal! É bem difícil! Eu não sei o nome, mano! Não! Quer dizer que você é um gatinho! E aí, pra você não ser mais tratado, você poderia aprender a ser uma... Um... Aqui! Ah! Ficado! Você é... Eu amo você! Você é o quê? Eu amo você! Você é minha mãe? Aham! A minha dona falava isso pra mim quando ela gostava tanto de alguém! Oh! Eu vou te dar um beijinho! O que é isso? Oh! Essa água é confiável! Eu gostei dela! É na sua água! Isso é um beijo! Isso é quando uma pessoa tá apaixonada pela outra! Ah! Então eu quero mais um, então! Eu gosto muito de você! É... É... Tá bom! Eu vou no banheiro ali rapidinho! Tá bom? Tá bom! O que é esse barulhão de carro? Parece aquele carro! Ai, não! Papai e mamãe estão chegando! Sobe! 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 Vem! Ai! Por quê? Eles são mal? Eles são mal? Eles são mal? Eles são mal? Eles só podem saber que você tá aqui, senão eles vão te mandar por um abrigo! E briga o que fala? Eu nem sei! Eles não querem que eu adote mais gatos! Cadê você? Eu entrei num monte de porta que tem na sua casa e escondi! Ai, tá bom! Ai, eu gostei dele! Ele é tão bonita! Ai, tem água! Tem água no chão! Água no chão? Tem água no chão! Não quero ficar ali, não! Tá! Onde que você tá falando? Eu tava no banheiro ali! Ah, tá! Vai ser legal! Agora você... Porta! Tá porra nessa porta! A mamãe disse que vai trocar, porque essa daí eu estraguei! Agora você pode ficar aqui e a mamãe e papai não podem saber que você tá aqui! Então nada de estragar móveis, tá bom? Aham! Só a coxa! Eu vou te dar mais um beijo! Agora eu vou ficar quietinho aí que eu vou lá desfasar com a mamãe e papai! Não! Não encerra a minha como! Aqui... Mas é tão boa de arranhar! Não! Eu vou comprar um arranhador pra você, tá bom? Tá! Então eu quero um arranhador! Arrgadu! 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 Arrgadu!